Olá pessoal do YouTube, aqui se lave para ver o na Pegaru, tá moleque, estamos aqui, Farm Simulator, vida de fazenda, vou te contar, terminou aqui o plantio, plantio não, a colheita, melhor dizendo, a colheita da beterraba, vou te contar, vou poder investir um dinheirinho na fazenda, fazer um negócio, deixa eu carregar aqui a minha máquina, vou botar o carente de fertilizante, vou botar o merrequim aqui, deixa eu tirar de lá, vou botar lá, vou te contar que eu fiz, igual aqueles caras aí de compra e venda, pego o seu usado na troca, faço qualquer negócio, vou te contar, mas eu estou bastante satisfeito aí, que eu consegui aí o meu objetivo, fazendo o plantio de aveia, vocês estão vendo aqui, vou mostrar para vocês, a garota, eu sou proprietário do campo 7, garota, eu pensei no que, não foi fácil não, ó, foi o dinheiro que eu tinha lá, uns 200 mil da, da beterraba, eu vendi o 16, o 17, o 17, 16, 17 não, vendi o 17, vendi o 15, o 16 é meu, ainda é meu, que é aquele negócio que eu estava falando para vocês, você compra um campo mais barato para ficar com o dinheiro, né, e depois você investir num campo maior, e foi o que eu fiz, então agora eu tenho aqui o 6, o 12 e o 7, 6, 7, 12, maravilha garoto, coisas muito boas, está chovendo, não dá para fazer aí muita coisa, quando está chovendo, dá para plantar, dá para fazer algumas coisas aí, e deixamos aqui o novíssimo fardo aqui da Power Mafia Games, fardo de chocolate, está vendo, ó, chocolate dark, não é isso não, isso daqui chama silagem, viu gente, como a gente está aí querendo colocar aí uns bichinhos, fazer umas, alguma coisa, eu estou me preparando aí, e a gente vai, a planta D está levando a silagem embora, tudo bem, pode empurrar aí que não tem problema, eu estou fabricando aí, uma silagem, é feita com essa máquina aqui, essa daqui, ó, é uma máquina fazedora de silagem, ela detecta fardos aí, fardos de grama, vamos fazer um fardo para vocês aí, pessoal do YouTube, você que assiste aí o canal Power Mafia, quer saber, olha aí, ela detectou o fardo de grama, ela sobe o fardo, ela gira o fardo, ela embrulha o fardo, e aí, se forma uma silagem, a grama embrulhada, ela vira silagem, uma coisa aí, bem bacana que vai servir, para as vacas, as vacas comem silagem, é quase como um chiclete para elas aí, maravilha, estão tendo aqui, o campo 7 sendo plantado, aqui o campo 7 já está plantado, temos que plantar no campo 12, a uma está aqui, puxa, tem que devolver ela para o concessionário, aqui, deu menu de animais, o galop do Power Mafia, a pior Power Mafia, é elegante, levanta a poeira até a chuva, vai garoto, pensando aqui, está longe aí, vamos montar o up rápido aí, e temos mais novidades, a cada vídeo, é uma novidade, não é verdade, vamos replantar aqui, a beterraba, apesar que o preço, não estava o melhor preço, que se poderia ter, os meus concorrentes, estão tudo, estão plantando, isso eu acho que influenciou muito, a queda do preço, 72%, depois a gente anda mais, tá filho, vamos sair, aqui garoto, eu vou devolver, essa plantadeira, essa plantadeira é muito pequena, não está dando rendimento, vou fazer uma coisa melhor, comprar um equipamento melhor, aproveitar aí meus, 76 mil, vou comprar uma plantadeira melhor, eu estava pensando em comprar um outro trator, mas é que negócio, você compra um trator, para continuar trabalhando, aí no equipamento, aí que não é, o melhor equipamento, que se possa ter, não é verdade, vamos descarregar aqui, mais espaço para descarregar, mas que conversa mais fiada, como assim, que historinha é essa, não é espaço, não é espaço, como assim, essa é muito boa, não sei o que acontece, erro, o meu farm simulante, acabou de atualizar, tirar aqui uma peça, quem sabe, aí garoto, não, tirando a frente, e descarregando de trás, no meu espaço, tem 22% de sementes, que eu vou ter que dar de gorjeta, fertilizante, 225 de fertilizante, o farm simulante, aquele de gorjeta, não é possível, tudo é, tem problema, a gente dá um jeito, é, o trator, ele chega aqui, ele já treina na base, puta, eu vou me vender, vou me vender, vou me vender, vou deixar essa peça aqui, vou deixar essa outra aqui, vamos ver se com alguma sorte, a gente consegue o bom preço, e resolve o problema, que às vezes o equipamento, vou vender esse equipamento, 19 mil, beleza, vou vender esse equipamento, 5 mil, maravilha, vou comprar para eu poder amelhar, eu estava pensando, está até vendo o preço de, tratores aí, pequenos, para poder ajudar, dar uma força, que às vezes a grade de tratores, fica toda, ocupada, mas não é culpa, se a falta de tratores, é a falta do equipamento, é um equipamento melhor, 93 mil, está comprado, está comprado, está comprado, o plantorzinho pequeno, só vai dar uma forcinha, aqui no sistema, não vai dar para trabalhar, essa plantadeira, com essa maquininha não, pegando a semente, a gente já sobe para o campo, vai que o seu Carlos, ele pagou um pouco mais, porque tinha, fertilizante ainda na máquina, estou fazendo, mau juízo dele, de jeito nenhum, aqui está a plantadeira, a veia dá muito, dá muito fardo, ela dá muita palha, estou esperando aqui, o último campo da beterraba, máquina alugada, deixa eu cortar, garoto, vamos começar, o replantio, aí da, da beterraba, vou ter que comprar, um pouco mais, passar aqui, o carro está perto, aqui do seu Carlos, acabar minha grana, aqui, vou comprar aqui, dois fertilizantes, três, quatro, tá garoto, fertilizante, vou te contar, o pessoal está gastando, que coisa de louco, ó, vou te comprar logo, na Amazon, que é a máquina, como é que chama aquela máquina, a máquina de pulverizar campo, e aí sim, vai dar, vai dar jogo, na verdade, agora que eu já ampliei aqui, meu campo 12, está bonito, está gostoso, sobrou um pouquinho aí, da beterraba, não vou ficar esperando, isso daí, amadurecer não, vou passar aí, a malha e tudo, vou fazer o seguinte, essa grama que tem aqui, eu vou mandar a brasa, vou passar o arado nela, e, e vamos fazer a produtividade, na verdade, e ali no campo 7, que a gente vai, ainda vai ampliar, eu vou fazer alguma área para grama, que a grama, ela, ela acaba custando caro, aí se você for comprar os fardos, para você alimentar os seus, seus animais, aí ser 150, cada, cada fardinho daquele, que está ali no, no Aras, acaba saindo caro, e você precisa de muitos fardos, para, os seus animais, fardos de grama, fardos de feno, silagem, apalha, propriamente dito, então, é bom você fazer, a sua própria, é o que, o que eu acho, aí se, se vocês querem, uma dica, aí do Fire Simulator, eu estou, estou dando para vocês, aí, essa dica de graça, beleza garoto, vou ver, eu já vou trazer, a máquina já, já carregada, uma, pensando o que, estou na, estou na mão, aqui na preferencial, aqui, você come a comida, aqui eu faço, essa plantadeira, também, ela é muito boa, ela tem, tem nove metros, aí, de, 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 o arado, tem seis metros, ele leva, tem que passar bastante, o arado, ligar, a plantadeira, que ela vai, vai fazer o serviço, muito mais rápido, aí, do que, o meu arado, carregando, aqui, olha, tem cinco mil, de, de fertilizante, é coisa de louco, essa por trás, aqui, não fica triste, não, hein, caminhãozinho, botei esses caminhãozinhos, essas sprinter, eu tenho no meu coração, é porque é uma questão de oportunidade, eu estava aqui, mesmo, já subo com ela, já carregado, não tem problema, não, o Sistente J está bloqueado, deve ser os Fards, deve ser os Fards, mas, com certeza, é os Fards, o que eu não colhi, deixei não colher, minhas, minhas, pérola, lá, minhas, pérolas, das, vacas, que eu não colhi, agora sim, com, o terceiro campo, aqui, adicionado, Vou poder usar a parte do campo 6 Para a gente poder Fazer a nossa sede Deixa eu chegar perto Não vai cair Pera, pera Eu fiquei abastecendo Minha máquina Então tem que estar doido Não é verdade? Vamos ver se ela rola Ah, que isso Quando eu quero Você não rola Tchau, tchau Eita Mas lá vai Agora ela morreu Toda vez que quiser abastecer Lá embaixo já tem um tonel Vamos ver o que aconteceu Com certeza Não tem ninguém bloqueado Foi só A questão de empurrar A situação aqui Dos meus cavalinhos Cavalinho 1 Estão bem cuidados Estão valendo 17 mil Quando já chega uns 20 mil Já pensa em vender Ganha lucro de 4 vezes mais Usa 5 mil para comprar novamente Mais um frete E o resto é dinheiro no bolso Você fala em um cavalo Você vai pensar assim Estão na base de 17 12 mil para comprar Estão valendo 17 mil O resto é valendo 12 mil Remote de 17 mil Remote de 17 mil E 3 mil De 12 mil E aí você ganha 4 vezes mais Que demora também Para você Ter o cavalo totalmente treinado E aí você quer dinheiro rápido Você faz Olha aqui Copa bordando ali Tá O asfalto está até tremendo Aí ó Preciso devolver logo Essa máquina aqui Senão Estou pego Vamos devolver Tens trementes Esse negócio Muito top Muito top Esse campo vai ser Todo de beterraba Logo logo Vou estar apagando Aí uma máquina minha A colhedora De beterraba Vai ser muito da hora Ah Esse que é o cara Tá Tá bloqueado Mas é um tombo Mesmo Ô meu Deus do céu O cara foi lá Do outro lado Eu falo dele Faço a mesma coisa Vamos ver se eu empurro Essa máquina aqui Para tirar o bumbo Da beterraba Vai tirar ela fora da área Mas está muito espaçoso E você Esse Aqui eu já dei aquela Ajeitada Tirei as costelas De vaca Ali Que estava Tava perturbando Nossa O cara vem fazendo Vem arando ali Toda a parte Do asfalto Vocês viram? Muito bom Garota Tipo Tá com equipamento Serviço certo Aí você consegue De tudo Mara Apesar de estar chovendo Deixa eu ver se o cara Está fazendo Serviço certo Aí Para passar o arado Em tudo O patrão Já autorizou Aí Tá bom? Isso Tira tudo Tira tudo Vai sobrar Aí na beterraba Vou ter que fazer Se eles Tirem Tem que mostrar Para eles Como é que faz Vou te contar Garota Esse aqui Loneer Loneer Está aqui Esperando Aqui Na beterraba Esse é O que pode Ser Preciso de Mais uma carreta Aqui Mais um reboque Vou te contar Tá bonito Tá gostoso Meu Loneer Loneer Tô patrão Pra caramba Eu tava pensando Até em devolver Porque as vezes Ela se enrosca Aquela comprida Se ela pega Uma subida Alguma coisa Se enrosca Mas é questão De você Se acostumar Eu vou te contar Tem cama Tem tudo Deixa eu ver Aqui dentro Vou morar Aqui dentro Olha Tem ar-condicionado Aqui Frigo bar Cama Você está louco Maroquete Vai ficar patrão Você não tem casa Ainda na sua sede Já mora Aqui Na Loneer É isso É isso né Pessoal do YouTube Maravilha Eu vou começar A criar esse campo Ver se eu arrumo Morado por aí Fazer uns negócio E é isso aí No próximo vídeo Com certeza Mais novidades Enfarm Simulator Agradeço Todo mundo Que assiste O meu vídeo Se inscreva No canal Um abraço Do seu amigo Power Máfia Namostei